Boa noite, pessoal do Centro Antônio de Oliveira. Primeiramente, queria agradecer o convite feito por vocês e também pelo Tiago, agradecendo esse momento que é tão especial para nós, né? Em que nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus e vamos poder beber um pouco mais dessa fonte, né? Dessa água vinda. Mas antes disso, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para podermos nos oportunizar, para podermos absorver os ensinamentos da melhor maneira. Então vamos agora acalmar os nossos corações, levando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, agradecendo por tudo que nos dá, por tudo que nos oferece e que possamos, neste momento, nos sintonizarmos com o alto e com a espiritualidade amiga que tanto nos protege e nos consola em todos os momentos de nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje, comentários, né, à luz da doutrina, do capítulo 29 do livro Boa Nova, que se institula Os 500 da Galileia. E antes mesmo desse momento, né, Tiago, nós havíamos conversado um pouquinho sobre a importância dessa temática, que apesar de antiga historicamente, ela ainda é muito contemporânea aos nossos corações, né. Nós precisamos desse contato mais íntimo com Jesus, porque ele nos fala a todo momento, seja por meio das provas, das lições, até mesmo dos equívocos que nós cometemos, Jesus está ali dando um alerta pra nós. E que nós, assim, realmente possamos refletir um pouco mais e mudarmos as nossas rotas, né, a rota espiritual aí, mais alinhadas, né, com Jesus e com a lei divina. Então, eu queria que você comentasse inicialmente esse momento aqui, depois do Calvário, em que Jesus fala aos corações dos 500 da Galileia. É porque esse trecho que é muito, muito, muito legal, Jesus já foi entregue na mão dos pecadores, já foi julgado, já foi condenado, já foi torturado, já foi morto, e agora ele ressuscita, aparece a Maria, aparecem os apóstolos, aos apóstolos, aparecem agora aos 500 da Galileia. A gente tem só um trechinho da Bíblia, né, que menciona, Paulo registra isso, que ele apareceu aos 500 da Galileia, mas aqui a mediunidade, o Chico Xavier traz esse relato maravilhoso, condensado pelo Humberto de Campos, onde a gente consegue registrar agora, depois de tanto tempo, o que Jesus falou, essas 500 pessoas, esses privilegiados, entre aspas, né, esses primeiros cristãos, e que até Jesus menciona isso, né, eu pedi que os meus dois apóstolos saíssem ao mundo, agora eu peço a vocês, que saiam também. E eu acho, Fran, que esse convite se repete hoje, se repete agora, para nós. Então, essa mensagem, apesar de ter sido, esse discurso, essa pregação de hoje ter sido feita lá, quando ele estava partindo para as esferas celestiais de novo, mas esse convite também está sendo refeito para nós na data de hoje. Exatamente, Thiago. E, principalmente, aqui, que vale muito a pena a leitura na íntegra, nós faremos alguns comentários e destacaremos alguns trechos, mas desse momento ímpar, né, em que Jesus aparece e traz todo o ensinamento, traz ali uma lição para aqueles que iam servir e iam combater ao mal. Então, é interessante que ele coloca aí o discípulo como aquele que combate o mal. Ou seja, ser discípulo não era só comer uvas, né, mel, essas coisas fáceis da vida. Justamente, era o fel, né, era a amargura, era o mal que ia a todo momento ali estar em volta dos discípulos, mas que eles não se deixassem contaminar por esse mal. Então, eu selecionei aqui um trechinho. Foi nesse instante de indivisível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios de sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. E esse trecho, né, os mais fortes dobraram os joelhos. Talvez os mais fortes fisicamente ou até mesmo espiritualmente, mas ainda assim, né, dentre essas duas condições, todos se ajoelharam. Tamanha grandeza. Jesus tinha essa magia, né, como se diz, esse movimento, ele olhava, né, as nossas dores, ele acolhia as nossas feridas e conseguia ali ir muito profundo naquilo que a gente ainda precisa melhorar. Então, esse dobrar os joelhos era se render, né, a Jesus. Se render aquele que conhecia a nossa intimidade, né, isso é muito interessante. Então, imagina a gente poder, né, sentir essa vibração, essa energia, essa força. É, a gente imagina que o próprio público lento, né, senador, cheio de si, quando chegou perto de Jesus, se jogou aos pés dele. E a gente, não sei se, a gente já teve a oportunidade de estar perto de espíritos maravilhosos que estão encarnados hoje. Quando você chega perto de um espírito desse que não chega nem, né, são pessoas de destaque da nossa época, a gente já fica realmente uma convicção, numa linguagem evangélica, assim, uma convicção de pecado que toma o nosso coração, né, próximo dessa santidade, é uma coerção estranha que a gente sofre no coração, algo não explicava. Eu fico imaginando o próprio Senhor, né, como deveria ser essa sensação. E ele abre as suas palavras aí, Fran, dizendo que haveria um período de séculos de lutas até que o reino do céu se instalaria no coração dos homens. E esse realmente era o projeto dele. Você lembra aquele diálogo que ele teve com o Hanano dentro da cidade, né, onde o Hanano pergunta pra ele o que ele estava fazendo ali. Ele diz, eu estou construindo o reino do céu nos corações dos homens. e esse é o projeto. Ele diz que esse projeto vai demorar alguns séculos ainda. Dá essa dica pra nós e ele vem começar nos convocar para um verdadeiro combate, como você colocou, contra as forças do mal, que nada mais é que são os opositores do evangelho que são as nossas más tendências. Realmente. E essa ideia de combate, né, trazendo o mais próximo da nossa realidade, não é o combate armado, não. É o combate, às vezes o combate é feito pelo silêncio e pelo esquecimento do nosso ego. Então, às vezes a gente, quem ganha, né, quem ganha nem sempre ganha. Às vezes quem ganha perde. E às vezes quem perde é quem ganha. No sentido assim, às vezes o silêncio, ele é o melhor combate para algumas situações, né, principalmente conflituosas, em que o outro ainda está imerso ali na ignorância, ainda muito preso, né, ao egoísmo, ao orgulho. Então, quem ganha esse combate? Aquele que está mais esclarecido. Aquele que tem certeza da vida futura. porque quando a gente tem essa certeza, o mal nos aflige, mas a gente tem a esperança da vida futura, a gente tem a esperança de que Jesus está sempre conosco, de que as coisas podem mudar a todo momento, né, que o bem pode acontecer. Então, essa convicção e essa fé, essa centelha, né, que cada discípulo carregava em si, era também algo que as pessoas sentiam. Então, tanto é que muitos foram atrás, né, dos discípulos, na tentativa de sentir, né, aquelas últimas vibrações de Jesus. E aí, o que Jesus disse mesmo? Aquela especulação, porque eles conviviam, né, é como se Jesus estivesse ali marcado em cada discípulo de diferentes maneiras. Então, ouvi-los era também ouvir ao mestre. Olha que interessante, né, ser esse portador da mensagem do evangelho. Então, acho que os discípulos tinham a marca do testemunho e teriam mais e mais, né, a cruz, até ele coloca a cruz e o recurso, é o recurso ditoso da redenção, simbolizado pelo sofrimento, né. É, e você vê, né, essas pessoas, que eu digo até disso, até privilegiados, entre aspas, na verdade, eles mereceram estar lá, porque realmente eram os mais corajosos da sua época. Jesus confiou essa missão em pessoas, obviamente, que não falhariam, né, que se entregariam a esse trabalho, como realmente aconteceu, as pessoas foram martirizadas, foram torturadas, e não negaram Jesus. A exemplo é do próprio Estevão, né, primeiro mártir aí, que entregou a sua vida em nome do Cristo. E essas pessoas, por essa coragem, mereceram ouvir da boca dele. Eles sentiram aquela santa presença, esse ensino. Então, na verdade, não tem nada de privilégio aí, né, que eles mereceram. E ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, que eles devem... E, novamente, usa esse discurso, né, mandam vocês como ovelhas, né, no meio de caminhos ásperes, no meio de caminhos pedregosos, eu mando... No meio de lobos. No meio de lobos, exatamente. Ele repete essa analogia que ele faz, né, e eu diria que ele pedia que a gente fosse manso como as pombas e prudente como as serpentes. E ele pede que a gente tenha todas essas características, mas uma coisa que me chamou atenção aí é que ele pede que a gente imunize o nosso coração. Então, ele fala que teremos dificuldades, mas a gente também tem que adotar posturas protetivas para o nosso mundo. Seremos avassalados de todos os lados, vamos perder a esperança, vamos nos sentir isolados, separados da felicidade terrena. Então, ele já vai nos preparando para essas lutas que deverão ser vividas com muito, vamos dizer assim, com muito... com coragem mesmo no coração. Realmente, Thiago. E ainda sobre essa ideia de imunizar o coração, ele coloca assim, porque essa imunidade também nos fará sentir, por exemplo, os golpes terríveis e destruidores de uma forma diferente. Então, claro que o mal vai chegar para quem faz o bem, porque a gente tem essa ideia, né? Eu estou agindo bem, eu estou fazendo tudo certo, e parece que isso é uma orientação até para os presidentes, orientadores da Casa Espírita, de a gente às vezes receber pessoas assim na Casa Espírita, com muito desalento em relação à prática do bem, porque parece que ser bom é sofrer, parece que quanto mais a gente pratica o bem, mais o mal nos chega, ou a gente não vê que a outra pessoa está sofrendo, né? Pelo mal que ela fez, a gente quer tudo imediato. Quando, na verdade, Jesus já nos antecipava aqui, né? Que o caminho seria realmente de feridas, mas o que a gente teria que fazer? retirar o trigo luminoso. E Chico Xavier falava isso, né? Ruim é a pessoa nos magoar? É. É ruim, né? A gente ser magoado por alguém. Mas muito pior se nós é que fomos causa da mágoa nos outros, porque ela fica em nós. Então, isso que a gente precisa ainda identificar. Poxa, eu estou fazendo bem e ainda não recebi, né? Não fui honrado por Deus ainda. Mas, melhor assim do que nós sermos, né? A causa de sofrimento na vida de outras pessoas, porque a conta vem muito alta depois, né? A conta vem altíssima e às vezes a gente pode até desanimar para enfrentar e às vezes a consciência também nos desperta com o sofrimento. Então, é melhor a gente já tentar de alguma maneira nos melhorarmos enquanto há tempo, e com a consciência que nós temos hoje, né? Em especial com a doutrina espírita, né? Que nos possibilita essa mudança, essa renovação de atitudes. É, e olha como é forte o discurso que ele fala, e até meio atual, né? Meio não, né? Totalmente atual, mas especialmente agora, porque ele fala que nesse caminho que a gente vai viver, nesse caminho cristão, né? Nesse trabalho, ele diz que, vamos dizer assim, a gente vai estar aniquilado, né? Sentir aniquilamento, o fantasma de sermos aniquilados, as visões de morte, a gente não sente isso, talvez hoje, ver visões de morte, sentir que nós seremos aniquilados, que a raça humana vai ser aniquilada, que a gente, né? Tudo está contra nós, a gente se sente desamparado, se sente combatido com forças tenebrosas, como ele coloca, ele usa essa expressão, forças tenebrosas, e como se estivesse, né? Próximo de nossas fronteiras, presta a nos devorar, a nos invadir, ele fala, tudo isso, vocês vão sentir, tudo isso é normal, mas, como ele sempre fala, né? Que pra gente ter bom ano, pra gente ter coragem, pra gente ter um coração realmente forte, firme, sabendo que vai passar por isso. E não a doutrina do Cristo é uma doutrina de força, né? Não a de superação, de transformação, de superação. Em contrapartida, a gente vê muitas doutrinas pregando um cristianismo água com açúcar, um cristianismo só do céu de brigadeiro, só de paz, de vida abençoada, de vida ungida, e quando a gente se volta realmente para as escrituras do Cristo, para a fala de Jesus, a conversa é outra, você quer ser meu discípulo? Pegue a sua cruz e me siga. Verdade. É aquela ideia, o caminho não é só de... não são só flores, o caminho é realmente dos espinhos. Por isso, a gente vai deixar de se perfumar pela vida, né? Isso que é interessante. Vão ter espinhos? Vão, mas vão ter flores, vai ter perfume, mas vai ter muita luta, vai ter muito desafio. Essa consciência faz com que a gente veja a vida de uma forma com menos ilusão. Porque senão a gente fica ali, né, em berço esplêndido, achando que a vida é maravilhosa, e qualquer coisa que sai fora do eixo, dá a impressão de infelicidade. Quando, na verdade, não é isso. A verdade é que a vida é isso. A vida é desafio, é mudança, né? E mudar, às vezes, é incomoda, né? Nós não queremos mudar, nós queremos estar ali, na posição confortável. E sabe de uma coisa, a gente também, em meio dessas dificuldades, a gente tem que aprender a extrair aquela coisa boa de uma tarefa bem comprida. Sabe quando você faz tudo certinho no seu dia, não te dá aquele prazer, mesmo tendo sido um dia atribulado, difícil, cansativo, fala, eu consegui, eu comprei a minha agenda, eu comprei tudo que eu fiz, aquilo te dá prazer. Mas você tá morto, chega cansado, com fome, em frangalho, mas você tá feliz porque você viajou. E ele diz, aqui nesse texto, uma onda, ele até meio forte, ele diz assim, que aqui nesse mundo você não vai encontrar o amor que você tem, mas você vai contar com a minha ajuda incessante. Ele diz isso, a minha ajuda incessante. Então, realmente, é um convite a uma guerra interior muito forte que a gente vai passar. Então, foi um discurso, assim, muito especial que Jesus, uma pena que isso não ficou registrado nos textos sagrados, não é uma pena mesmo, mas a abençoada mediunidade nos traz, agora resgata esse ensinamento, como muitos outros aí, que provavelmente virão no futuro através de outros médiuns também, mas esse aqui já temos material que sempre tem uma grande, grande, grande reflexão. Com certeza, e realmente, até tem um textinho aqui que fala assim, para entrar-lhes na posse do tesouro celestial, muita, muita vez, experimentareis o martírio da cruz e o féu da ingratidão. Então, se alguém tiver sentindo aí o féu da ingratidão ou o martírio da cruz, gente, vamos ficar tranquilos, porque, ó, muito mais próximos do tesouro celestial nós estamos. Olha que interessante, né, a gente vê nessa perspectiva, não é sair correndo atrás de problema e sofrimento, viu, não é isso. Mas aqueles que chegam até nós, que nós sintamos, assim, se está ruim agora, é porque algo muito bom está próximo. É essa a ideia. Então, mais para o finalzinho aí, né, Chi, tem um trechinho em que se destaca essa importância da confiança a esses 500 da Galileia, né, então fala assim que é o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sobre a inspiração de Jesus. Já imaginou você receber, como você disse aí, né, o dever cumprido de cada dia. Isso é um caminho para a felicidade, porque às vezes o que gera infelicidade em nós é justamente aquilo que nós não cumprimos, né, o dever não cumprir. Então, quanto mais a gente consiga colocar ali o dever, cumprir o nosso dever de cada dia, mais a gente vai se sentir satisfeito, pelo menos, e mais felizes, entre aspas aí, né, pensando a felicidade como algo que é uma conquista diária mesmo. Então, ele vai colocar assim, já imaginou a gente ser inspirado por Jesus? Cristo ali, na nossa frente? Acho que deve dar, igual assinar aqueles termos do cartório, aquela assinatura que você tem que reconhecer, eu acho que é parecida a ideia, você fala assim, nossa, agora assinei. Então, agora eu preciso ter aquela responsabilidade e comprometimento, né? Então, Jesus validou. Ló, vocês vão evangelizar, vocês vão semear. E, como bem a gente conversou, né, anteriormente, com a ideia do fermento divino, que você até tinha comentado mais antes da gente gravar aqui, que essa ideia de transformar, né, esses 500 em fermentos, e será que nós temos sido, né, esse fermento divino? Como estamos, né? O importante que Jesus dá esse recado final e diz, nada até mais, sejam fiéis ao meu coração, sejam fiel ao coração de Jesus, que coisa, hein? Não tenhamos medo, termos fiéis ao coração de Jesus, que desafio, que proposta, viu, Fran? e se me permite aí, encerrar, porque o nosso tempo já deu, posso fazer oração? com certeza. Então, valeu. Eu agradeço, viu, Fran? Obrigado pelo carinho, pela... com a gente estar junto aqui, fazendo essa parceria, comentando esse texto maravilhoso, que encheu o meu coração de paz, de alegria. E eu agradeço a todos aí que nos estão nos acompanhando, né? Peço a todos também que leiam esse texto, né, Fran? Que leiam na íntegra e vejam o discurso completo de Jesus, né? Vale muito a pena a leitura do Boa Nova, né? Cada vez que a gente lê, a gente vai extraindo novos ensinamentos, né? E tem coisa que a gente fala, nossa, eu não tinha visto isso. E aquilo se destaca, né? Em meio ao texto. Talvez seja o momento certo da gente acolher esse ensinamento. Então, eu só agradeço aí ao pessoal que nos assiste, a você, por compartilharmos esses momentos tão importantes aí com Jesus. Então, a gente agradece muito, agradece o Wagner, o Fábio, a pessoa, todos os mentores lá do Centro Antônio de Oliveira, todos os amigos. E a gente pede a todos que essa sintonia do plano espiritual recaia sobre cada um de vocês, sobre cada um de vocês, que esteja ouvindo a gente, que esteja no trabalho, em casa, a gente quer que vocês estejam, que esteja sintonizado em paz. Eu peço licença aqui dos mentores, amigos, para encerrar o nosso futuro de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem convido. E não nos deixeis cair em violação, mas livrai-nos do mundo todo o mal. Assim seja a apresentação da Deus.